E aí meu irmão, beleza? Bora falar um pouco sobre minimalismo, como que essa filosofia de vida aí, ela me ajudou a dar uma grande melhorada financeira na minha vida, cara, muito mesmo. Aqui é um relato pessoal, tá? Eu sempre fui um cara com muita dificuldade de lidar com o financeiro, sempre tive endividado, sempre fui muito compulsivo com compras e principalmente com roupas, relógios de marca, essas coisas aí, eu era muito fissurado nisso aí, a ponto de ter gastado muito, muito dinheiro. Cara, eu acho que meu guarda-roupa tinha uns 30 mil, cara, de perfume, relógio, roupas, de marca, e quando eu vi o que eu tava fazendo com a minha vida, endividado, vivendo pra pagar a conta, e aquilo ali me sufocando, eu decidi mudar e foi na época que eu conheci o minimalismo. E o minimalismo, ele é o seguinte, ele prega que você deve, pra viver melhor, você não precisa ter muitas coisas materiais, você só precisa ter o essencial pra viver bem. E é muito legal isso, que você aprende a se contentar, cara, com as coisas, e isso vai muito ao encontro de outras coisas que eu aprendi, porque tá relacionado com a nossa identidade, mano. Quando você sabe quem é, quando você tem a sua identidade clarificada, você tem certeza de quem você é, você não precisa mais se afirmar em nada, você não precisa de uma roupa pra provar quem você é, você não precisa de um carro pra provar quem você é, todas essas coisas, elas passam a ser parte da tua comodidade, ou da tua necessidade básica de vida. E não de eu ter que demonstrar quem eu sou através daquilo, sacou? Eu não preciso disso. Isso foi libertador demais pra mim. E como que eu apliquei o minimalismo nas minhas roupas, né, em alguns aspectos da minha vida? Por exemplo, eu só uso hoje camiseta preta, eu tenho cinco camisetas pretas, eu trabalhava de gravata, camisa de botão, que eu trabalho no fórum, né, calça social e tal, então eu gastava muito tempo e muita energia pensando em qual roupa eu ia escolher, e a roupa tinha que estar sempre passada. Cara, passar roupa, gasta tempo e gasta energia, gasta dinheiro, energia elétrica principalmente, e energia mental também, pra escolha e tal. É, mano, quando eu me libertei disso aí, cara, eu falei, velho, o que eu tava fazendo com a minha vida? Ó, sem brincadeira, eu comprei cinco camisetas pretas, uma pra cada dia da semana, aí eu mantive algumas camisetas pra eu ir pra academia, que eu já tinha, o resto eu vendi tudo, mantive ali alguns três ou quatro shorts de academia, porque eu treino todo dia, né, aí às vezes dois tão sujos, e eu tenho que usar um terceiro, pra não faltar ali. Cara, o que que você precisa de roupa, ó, persão? Umas camisetas pretas e brancas, é, bermudinha beige e uma jeans, talvez ali uma preta, precisa mais do que isso, um tênizinho assim, ó, tá vendo? Sapatênis baixinho, pretinho, no máximo um preto e um branco, mas eu tenho só esse preto aqui, que aí ele serve pra eu sair pra qualquer lugar, pra igreja, pra festa, pro trabalho. Cara, duas calças jeans e pronto, meu amigo, você não precisa de mais nada. Reloginho simples esse aqui, ó, AliExpress, 25 reais, antes eu só queria andar de Apple Watch, caríssimo, por quê? Porque agora eu sei quem sou, agora eu sei o que eu vou fazer, qual é o meu propósito, e isso é, cara, isso aí vale demais, cara. E eu vou te dizer quem você é, pra você entender que você não precisa disso tudo pra se afirmar, ou pra ser valorizado por ninguém. Você é a imagem e semelhança de Deus, cara. Se você acha isso pouca coisa, eu tô revelando aqui a tua identidade, uma coisa que nada vai mudar. Ó, você não é desempregado, você não é a roupa que você veste, você não é médico, você não é advogado, você não é entregador, você não é divorciado, você é imagem e semelhança de Deus. Você sabe qual é a grandeza de ser imagem e semelhança de Deus? Você sabe o que significa ser imagem e semelhança de Deus? Cara, você representa a figura divina aqui na Terra. Você devia estar fazendo aquilo que Jesus fez por onde ele passou, trazendo vida, trazendo alegria, trazendo esperança. Mas às vezes você tá trazendo o quê? Sofrimento, medo, dissensão, discórdia, soberba. Entendeu? Isso não faz sentido. Então se você, se isso aqui de alguma forma fez sentido pra você, procura aí no Netflix ou na internet, no YouTube aqui, tem alguns canais sobre minimalismo. Eu não levo o minimalismo ao pé da letra 100%, porque tem cara que fala até o seguinte, que você tem que... Você precisa andar só de chinelo, entendeu? Vai te transformar num ripão. Mas eu também, não sou assim. Se você acha que assim também é bacana, desapegar o máximo possível dos bens, se fez sentido pra você, eu não vou te criticar não, cara. Entendeu? Mas o minimalismo é o seguinte, é viver com o essencial. E não deixar a tua mente ser... Ficar triste, o teu emocional ficar abalado, quando você não conseguir as coisas, quando você não conseguir os bens. A tua vida não pode ser regida pelos bens que você consegue ou não comprar. Senão você vai passar a vida toda só pagando boleto. Principalmente aqui no Brasil, que já é muito difícil ter alguma coisa, e você vai querer sempre ter mais e mais e mais, e aí você não vai estar contente com aquilo, isso vai te gerar uma infelicidade, cara. A sensação que você vai ter é de infelicidade. A sensação de felicidade não é uma sensação de toda hora você tá rindo à toa. A sensação de felicidade, ela se assemelha à sensação de paz. Você tá em paz, quando você tá em paz e equilíbrio, você tá feliz. Então o minimalismo fez muito sentido pra mim, principalmente numa melhora de aspectos financeiros. Hoje, quando eu vou viajar, a minha mala é super compacta, super tranquilo, eu não tenho mais muita frescura. E é isso. Fica a dica pra vocês aí. Façam o teste, beleza? E me digam depois o que vocês acharam dessa ideia de minimalismo. Se você já conheceu o minimalismo, comenta aqui se você é adepto, o que você acha, o que tem mudado na sua vida. Tá bom? Um abraço aí. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau. E aí E aí Obrigado.